Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a brilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Que alegria encontrar você aqui mais uma vez para rezarmos juntos, invocando, implorando a Divina Misericórdia. O Senhor Jesus, através deste programa, quer também alcançar você com a graça da misericórdia dEle. E nós nos unimos mais uma vez em oração. Vamos hoje rezar e meditar o número 898 do Diário de Santa Faustina, que vai nos dizer assim. Reconheço todo o poder da vossa misericórdia e confio que me dareis tudo de que necessita a vossa frágil filha. Hoje, rezando com você esse número do Diário de Santa Faustina, quero também te convidar a fazer esse processo bonito de reconhecer na própria vida, na própria história, em sua família, a misericórdia de Deus. Quantas vezes a misericórdia do Senhor tem alcançado você, tem alcançado os seus, tem alcançado a cada um de nós. Interessante aqui que Faustina nos dá o grande exemplo da confiança. Se formos bem rezar esse trecho do Diário, entenderemos que, Quando Faustina diz que confia que o Senhor dará a ela tudo de que ela necessita, ela não está dizendo que o Senhor daria a ela tudo que ela queria, mas o que ela precisava. Muitas vezes nós nos colocamos em oração, implorando a graça de Deus, mas queremos que o Senhor atenda o nosso pedido, do nosso jeito, da nossa forma, e nem sempre é assim. Muitas vezes Deus não nos dá da forma como pedimos, mas uma coisa é certa, Que nós possamos rezar hoje, com esse trecho do Diário de Santa Faustina, vivendo o que ela mesma nos convida, a confiança na misericórdia de Deus. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Obrigada pela companhia mais uma vez. Obrigada por rezar comigo, rezar com a comunidade Coração Fiel, através deste programa, que quer levar até você a misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe.